Então vamos fletar o ecolisador Olha só, a gente fleta ele Num apertar de botão Foram dois Mã, pode cantar aí Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abro a boquinha para cantar Fecho os olhinhos para orar Só um pouquinho Qual a região que a gente tem que mexer aí? O que vocês acham? Tem muita aguda na voz da irmã? Sim ou não? Eu vou pegar uma região Eu vou ligar o filtro Se bem que Isso daqui eu estou ligando o filtro de grave Está vendo? Ali a tecla embaixo Ali Aqui Ligar o filtro Estou ligando o filtro Estou ligando o filtro na região De 100 hertz Ali na lateral Está vendo? Ali eu estou girando 100 hertz Eu vou pegar a região Na voz da irmã Se bem que ela não tem uma voz tão aguda Vou pegar mais embaixo 1500 hertz E vou tirar 3 dB Vamos comparar com o equalizador Ligado e desligado Canta irmão Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Sentiu alguma diferença? Avo a boquinha para cantar Sentiu? Melhorou? Eu vou tirar mais 3 dB Vamos lá Canta lá Fecho os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Melhora uma região abaixo E tem uma percepção Parece que aumentou um pouco o agudo Então assim Você consegue fazer uma voz mais aguda? Consigo Com a mesma florzinha? Com a mesma florzinha Não, usa uma rosa Usa uma rosa Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Aumentei, vou ligar Abro a boquinha para cantar Fecho os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Vamos fechar a oitava Aumentei, Jesus Mais aguda Sobe mais um tom Tem uma outra voz feminina Só para a gente ir comparando Tem Aqui, Larissa Mais aguda, você quer? Mais aguda Aumenta o B Tem certeza? Então é sim David Consideração? Gente, na verdade O que mais vale Estamos fazendo com voz O que você vai fazer Veja que existem Última conta São 1.977 Tipos, modelos de microfones E meio Porque estão inventando mais outro agora Não Na verdade existem Trocentos Só Deus sabe Quantos modelos de microfone existem E existem Milhões de timbres sonoros de voz Qual que é o objetivo Da gente estar fazendo isso aqui? É fazer com que a relação Entre aquela voz E o microfone Que por acaso caiu com aquela voz Represente ou reproduza o que? O mais natural possível Isso levando em conta o que? Acústica Microfone Sistema de som Ou seja A gente tem Qualquer sistema de som ao vivo Nós temos quatro elos fundamentais Captação No caso microfone Processamento Às vezes o equipamento É uma droga E ele não vai reproduzir fielmente Raramente Mas você tem que tentar A tua ferramenta É uma coisa natural Onde não está nem sobrando Nem faltando alguma frequência Por exemplo Imagine O cello Vamos pegar um cello Quem sabe o som de um cello? Como é que é? Primeira coisa Referência Como é que você vai trabalhar Para o cello Sair com o som de cello? Primeiro você tem que saber O que é Nunca esteve tão fácil Quanto hoje em dia Vocês terem Uma referência mental De um instrumento A gente começou No tempo de vinil Né? Depois veio o cassete Com o som gravado em cima Depois veio o CD O CD já foi uma melhora Significativa com o áudio digital Hoje com o MP3 Meu, você entra na internet Você consegue achar Uma vasta Coletânea de Boas gravações E Com isso Formando o seu referencial Por quê? Porque na hora que você Sentar atrás De um Equipamento de som E você Precisa fazer aparecer Você tem que ter aquilo lá Eu sei o que é o som De um cello Lógico Você vai lá perto E vê Aquele cello Como soa também Porque existem Assim como existem Microfones e microfones Caixas e caixas Mesas e mesas Existem trocentos Modelos de cello E a técnica também Do cellista Que está tocando Então Qual que é a ideia? É nós reproduzirmos Vamos pegar um Termo lá do fundo do baú O tal do hi-fi O alta O que? Fidelidade É você reproduzir Sem exageros E nem carências O som Daquela voz Daquele instrumento De modo que ele saia Natural Esse é o primeiro passo Porque depois Na hora que você estiver Mixando Existe um outro conceito Às vezes O violão Tem um timbre Que bate exatamente Com o timbre Do líder Do louvor E por acaso Por uma grande De felicidade O tecladista Só gosta Daquele timbre Do teclado dele Que vai casar também Em cima Dos dois E aí O que que acontece? O hi-fi O alta fidelidade Passa por um segundo plano E você precisa fazer o que? Tomar decisões Administrativas Ou seja Bom O teclado Eu consigo puxar um pouco mais O médio agudo dele O violão Eu consigo realçar Um pouco O médio grave Né? E aí Em cima disso Você toma as decisões E pro líder de louvor Eu vou colocar ele Em primeiro plano Que lógico A fé vem pelo ouvir da palavra O pessoal tem que entender O que ele está falando Ok? Então Rapidão Pessoal Tem assim Uma coisa Eu vou encerrar Mas assim Tem uma coisa que Tem regiões De frequência Que a gente pode atuar Em cada um Mas você vai escutar A seguinte expressão Você precisa pegar Igual no exemplo Da mulher De dois carretes De um carretes e meio A dois vírgula um E fazer um sweep O sweep é esse daqui Você vai selecionar a região E procurar na região Com atenuação Com atenuação pré-determinada Quer dizer Eu atenuei ali 3db Você vai fazer um sweep Procurar qual é a região Naquela Naquela voz Que você vai tirar O David falou Do violão Violão tem uma área de ressonância Em 200 hertz Então assim O que acontece Por volta de 200 hertz Então você vai procurar Tirar essa área de ressonância A área de bojo Do violão Ao mesmo tempo Se ele estiver entubado Ele vai ter 1900 hertz Acima Você vai tirar um pouco Dali Voltando a voz Região de inteligibilidade De voz De 4k 3,8 A um 5k Vamos lá Região de inteligibilidade Da voz masculina Da voz feminina Olha só Eu tirei Não tirei Agora eu vou colocar Olha só Como que Deixa eu só selecionar A minha voz Não Não Uma Canção